Olá, bom dia ou boa tarde já, ainda é bom dia, bom dia, vim pessoal. Olha lá a mamãezinha, se lembra dela? Coisinha fofa, o papaizinho, vai lá, todo dia ali, uma fofura. Adorei essa pessoazinha aí, minha amiguinha. Agora eu vi quatro pequenininhos voando aqui pelo corredor o tempo todo. There were four of them, small ones. Quatro deles pequenininhos. Eu acho que são os filhotinhos. Are the baby bird that might have left the nest. Então eles devem ter saído do ninho, cadê eles? Olha eles ali, olha. Coisinhas lindas. Oh, how cute they are. Don't fly away, I'm your friend. Não voa não, amorzinhos, eu tô amiguinho de vocês, olha lá. Olha lá, tá vendo? Olha lá. Coisa fofa, não voa embora. Fica aqui, querido. Ah, alright, olha lá. They're coming back. They will come back. Eles vão voltar de volta, eles vão voar de volta. Acho que são os filhotinhos que estão voando aqui pelo território, porque agora estão ganhando independência, cresceram. They're so cool, aren't they? I wish I could fly also, just by plane, não? But they're not my wings. Queria voar também, né? Oh, você me ensina a voar? Responde pra mim. Teach me how to fly, dear wonderful bird. Ah, I've seen your kids there. They were flying. They were flying. Let me see if I see the mech there again. Alright. Vamos ver se a gente encontra eles de novo lá. Agora a gente saiu daqui e de lá, eles devem ter voltado. Devem estar pensando, quem é esse intruso aí? Quem é esse intruso aí com um cara de... Ah, não voltaram não. Mas eles estavam aqui, ó. Voando o tempo todo. Olha lá, tá lá embaixo, tá vendo? Olha lá quantos birds ali, passarinho. Olha lá o campo de golfe ali, ó. Olha lá um pessoalzinho jogando golfe lá. Olha lá. Hi, kids. Te amo, amigo. Te amo, meu amor. Vem cá, querida. Vem, Fink, vem cá. Vem cá, eu saio daqui. Pode voltar aqui, vem. Ai, coisa fofa do tio. Te adoro, amor. Vem cá. Vem cá, querida. Isso. Tá vendo só que delícia? Oh, eu adoro você, Piu Piu. I love you, bird. Come here. I won't harm you. I love birds. Tá bom, vou sair daqui. É o teu território, né? Desculpa, tô roubando o teu território. Pera aí. Ok. Ai, que delícia. Quanto pertinho de mim. I don't deserve you, baby. I know. I'm not so bad. Tá bom. Não vai pousar mesmo? Então tá bom, vou dar tchau pra você. Tá, querido? Alright. Goodbye, then.